Vem cá meu dengo, vem comigo pro chamego Vem pra rocha a pé, vem com tudo, vem dançar Vem cá meu dengo, vem comigo pro chamego Vem pra rocha a pé, vem com tudo, vem dançar Tudo a minha braça quero ver você mexer Que a vida só é festa quando eu danço com você Tudo a minha braça quero ver você mexer Que a vida só é festa quando eu danço com você Quero seu amor, quero seu carinho Vou me quebrando no seu corpo do ladinho Quero seu amor, quero seu carinho A onda agora é dançar agarradinho Que gostosinho nesse passo, miudinho Com jeitinho, sabadinho eu só faço com você Que gostosinho nesse passo, miudinho Sou menino, maluquinho, caidinho por você Xenhenhen da sanfona No plim, plim, plim da viola Bate na palma da mão Remexe, requebra, rebola Xenhenhen da sanfona No plim, plim, plim da viola Bate na palma da mão É namorado, desejo, é paixão Vem cá meu dembo, vem comigo pro chamego Vem pra rosto a pé, vem com tudo, vem dançar Vem cá meu dembo, vem comigo pro chamego Vem pra rosto a pé, vem com tudo, vem dançar Gruda me abraça, quero ver você mexer Minha vida só é festa quando eu danço com você Gruda me abraça, quero ver você mexer Minha vida só é festa quando eu danço com você Quero seu amor, quero seu carinho Vou me quebrando no seu corpo, coladinho Quero seu amor, quero seu carinho A onda agora é dançar agarradinho Que gostosinho nesse passo, miudinho Com jeitinho, sabadinho eu só faço com você Que gostosinho nesse passo, miudinho Sou menino, maluquinho, caidinho por você No chenhenhen da sanfona No plim, plim, plim da viola Bate na palma da mão É mexe, requebra, rebola No chenhenhen da sanfona No plim, plim, plim da viola Bate na palma da mão É namoro, é desejo, é paixão No chenhenhen da sanfona No plim, plim, plim da viola Bate na palma da mão É mexe, requebra, rebola No xing em da sanfona No plim, plim, plim da viola Bate na palma da mão É namoro, é desejo, é paixão No xing em da sanfona No plim, plim, plim da viola Bate na palma da mão Remexe, requebra, rebola No xing em da sanfona No plim, plim, plim da viola Bate na palma da mão É namoro, é desejo, é paixão Legenda Adriana Zanotto